Olha aí pessoal, vocês que acompanham o canal Mundo Natureza Mais uma planta aí pra vocês, ó Essa daqui chama Rosa de Natal Essa planta quando chega a época do Natal Ela desabrocha uma flor muito linda Então galera, eu tenho essa daqui no meu jardim também E resolvi registrar ela, fazer esse vídeo pra vocês Eu acho ela muito linda Apesar que demora um pouco pra ela saltar a sua beleza Mas vale a pena ter ela no jardim Porque quando chega a época de Natal Ela fica muito linda mesmo Então a galera que gosta, a galera que curte Deixa o like, fortalece o canal, se inscreve E até o próximo vídeo, valeu!